O que podemos conhecer além do que te interessa? Mais do que boa música? Mais do que desporto? Ou mais do que diz a saúde o canal? Um canal com uma proposta única na televisão e que fará a história na Avid Networks de segunda a sábado. Descubra mais. Mais do que te interessa. 3 10 11 13